Muda o rumo da prosa porque é o seguinte, a gente vai pra Feira Central de Três Lagos falar com o meu querido amigo Albert Silva, tá lá na feira e hoje o Albert vai fazer um tour na feira pra gente conhecer mais a respeito dessa feira maravilhosa. De repente, Albert, temos aqui na nossa cidade alguns amigos que não são de Três Lagos, estão visitando a gente, então apresente a feira pra nossa audiência. Meu querido Albert Silva, bom dia. Nesse momento aqui, curtindo esse feriadão aqui em Três Lagos e olha só, tem uma programação especial aqui hoje, viu? Programação especial pro Dia das Crianças porque a partir das 18 horas, alguns personagens como a Pipa Pig, como o Homem-Aranha vão estar por aqui pra fazer a alegria da garotada. Olha, e você que tá acompanhando a programação do nosso TVC agora na hora do almoço e ainda não almoçou, vem pra cá, vem pra Feira Central, o nosso zingrafista é o Edis Carlos vai dar um tourzinho só pra você saber como é que tá a movimentação aqui na feira, né Edis? Ó, pode ver aqui, a feira tá bem tranquila, tá um horário agradável pra você comprar aqui um tempero, pra você comprar um ovo, né, pra você comprar aquelas verduras, ambiente agradável pra você também vir aqui com a família, tem a nossa praça de alimentação também que tem bastante gente, então tá bem agradável. Vou conversar aqui agora ao vivo com essa família aqui, ó, a gente tá com uma família aqui, vou conversar aqui com essa... Vocês são de onde? Nós somos daqui de Três Lagoas. E aí, nesse feriadão aí, resolveu pegar a família e dar um passeio aqui, né? Viemos dar um passeio porque a tarde a gente vai sair pra jantar, é aniversário do meu filho hoje, ele faz aniversário exatamente no Dia das Crianças, e a gente veio dar um rolê agora de manhã aqui na feira, que é bem gostoso, né? O que a criança mais pediu aí nesse Dia das Crianças aí? Olha, brinquedo, eles adoram brinquedo, né? Que é brinquedo, celular, essas coisas, é o pedido das crianças. E hoje tem uma programação especial aqui na feira, né? Que tem o Homem-Aranha, tem a Peppa Pig, o molecada adora, né? Eles amam, eles amam, acho que é na parte da tarde, né, que vai ter isso daí, e eles estão atrás disso, eles estão procurando os super-heróis, os personagens pra poder tirar foto, né? Legal. E aí, o que você tá comendo de bom aí, gostoso aí? Tô vendo que esse doce tá gostoso, você dá um pedacinho pra mim? Sim. Ih, Fernando, pensou aqui, acho que não quer dividir não, hein, gente? Obrigado, tá? Tá aí, a família, né, curtindo aqui na feira central aqui em Três Lagoas, uma programação bem legal pra toda a família, você pode vir pra cá, pode almoçar, porque a gente tem aqui uma praça de alimentação bem agradável, né, pro pessoal passar bons momentos aqui na feira central aqui de Três Lagoas. Além, né, da praça de alimentação, você pode conferir a nossa belíssima feira, como o nosso cinegrafista Edson Carlos acabou de mostrar pra você aí. que tem tudo do bom e do melhor nessa feira central. Fernando, é com você. Ô, Albert Silva, mudando de assunto, vamos falar do mercado financeiro. Eu não sei se temos condições nesse momento aqui, mas eu quero a cotação, a cotação do caldo de cana, a cotação do pastelão e a cotação do chope. Então, se você tiver condições nesse momento de se deslocar até ali, a praça de alimentação, ou então, de repente, a gente volta daqui a pouquinho contigo. Eu quero saber a cotação do caldo de cana, do pastelão, pastel da feira, maravilhoso, e do chope também, qual é o preço. É o seguinte, hoje a gente não quer saber de bitcoin, de dólar, de ouro, de euro, a gente quer saber a cotação do pastelão, do caldo de cana e do chope. Pode deixar, Fernando, eu vou trazer pra você o pastel, o caldo de cana, e também o preço do chopinho, pra você passar o finalzinho da tarde aqui, tá bom?